Mais de 30 mil presos deixaram hoje as unidades prisionais em todo o estado. Os detentos foram beneficiados com a saída temporária de fim de ano, uma medida que costuma não agradar a população. Nas ruas de Rio Preto, a maioria das pessoas que ouvimos não aprova o benefício da saída temporária. É uma palhaçada, né? A gente como família, como trabalhador, a gente tem que ficar recuado com isso, né? Porque assim, se ele já foi preso, algum motivo tem. E por que ia sair, né? Com a falta dele estar solto por aí, e acontece de tudo, a gente fica bem preocupado, né? É uma falta de insegurança pra gente, né? Horrível, né, filha? Ainda mais no tempo de Natal, assim, família, todo mundo passando junto e nessa rapaz, né? Muito bom, não. As estatísticas apontam que a criminalidade aumenta durante o período das saídinhas. Ao todo, são cinco benefícios concedidos no ano. Para as festas de Natal e Ano Novo, 1.803 detentos deixaram as unidades prisionais na região de Rio Preto. Em todo o território paulista, são 33 mil presos. Este ano, o aplicativo Vida passa a ser utilizado em todo o estado de São Paulo. A ferramenta é um importante aliado no combate à criminalidade. A tecnologia permite reproduzir a localização da pessoa fiscalizada e dar uma pronta resposta, em caso de descumprimento das regras da saídinha. Por exemplo, após as 22 horas, se ele, porventura, não for localizado na residência, o policial militar faz um boletim de ocorrência, registra essa falta e encaminha essa informação para a Secretaria de Administração Penitenciária. E se o policial flagrar esse preso, descumprindo essa medida, se embriagando, cometendo outro crime, imediatamente, após ele ser autuado em flagrante, se estiver em flagrante, imediatamente ele é recolhido para um centro de detenção mais próximo do local onde ele foi fiscalizado. Além do uso do aplicativo, a polícia militar reforçou o patrulhamento para trazer maior segurança para a população. Se a gente pegar, por exemplo, a última saídinha de setembro do ano passado, nós tivemos no estado de São Paulo 1.400 presos que não retornaram para os seus estabelecimentos prisionais, ou seja, esses presos estão nas ruas e provavelmente estão delinquindo novamente. Então, acho que a população se sente, sim, insegura, mas eu espero que ela confie no trabalho da polícia, que ela também redobre os seus cuidados, muita gente nos centros comerciais para fazer suas compras e o assaltante, quanto mais, ele vai certamente tentar se valer dessa época do ano para delinquir. Nós aumentamos o nosso efetivo, nós estamos com o efetivo maior nas ruas, aqui em São José do Rio Preto, em toda a nossa região, para tentar coibir que esses crimes aconteçam.